Vocês estão ligados que no último programa que o Alexandre fizemos de livros, eu deixei lá, lembra? A pergunta no final, vocês querem que a gente fale no próximo vídeo de livros de The Witcher ou Star Wars? Lembra, Alexandre? Você votou em qual? Eu? Eu não votei. Não, você falou no ar que você preferiu. Você falou, eu prefiro, qual foi? Deve ter Star Wars. Star Wars, claro. E o Star Wars ganhou, é óbvio. A gente tá no timing certo pra falar sobre ele. Tá na hora de falar de Star Wars mesmo, mas eu não esqueci de The Witcher e o próximo eu abordo do The Witcher porque também teve bastante gente que votou no The Witcher. Teve bastante gente. Legal. Então hoje nós vamos falar de dois livros. Obviamente nós vamos falar de Star Wars e o Alexandre vai falar ainda de Os Senhores dos Dinossauros. É isso aí, Bruno Zagos e o Alexandre está lá pra falar mais um vídeo de livros. Tem lido muito livro, viu? Tem, Alexandre? Muito livro. Mas você tá traduzindo ou leitando por fora? Sim, fora as traduções. Fora as traduções. Ah, eu também tô curtindo muito ler livro ultimamente. Eu tô lendo mais livros do que a quadrinhos pra te falar a verdade, cara. Eu viajo de busão, eu adoro. Tô vendo, por exemplo, aquele Golem e o Gênero da Darkseid. Tô adorando aquele livro. Tô lendo do Star Wars novo que saiu lá, como o Star Wars conquistou o universo. O próprio The Witcher, eu já conheci ele. Tô na pegada de livro também. Bacana. Eu gosto de falar de livro aqui no Poker King. Vamos começar com o Senhor dos Dinossauros, então? Ó, o Senhor dos Dinossauros é um livro... Bom, o pessoal pode até achar que é meio marketingzão pessoal, porque fui eu que traduzi. Eu até falei isso num programa meu, sabia? Eu falei, foi o Alexandre que traduziu e tal. Mas na verdade é que é um livro muito, muito, muito bacana esse daqui, cara. E assim, a Darkseid lá atrás anunciou o lançamento dele, né? E eu vi no Facebook da Darkseid e falei, pô, que legal, os caras vão lançar esse livro? Eu tava traduzindo o Hellraiser. E aí na sequência o pessoal entrou em contato comigo e falou assim, você quer fazer esse? É um puta de um bitelão e tal. Falei, ah, legal, pode ser. Não sabia nada sobre isso. Você não sabia nada. Só tinha visto o que eles iam lançar. E, cara, foi um livro bem difícil de ser feito. É mesmo? Bem, bem, bem difícil, assim. O autor, o Victor Milan, ele... Primeiro que ele inventa vários termos. Tipo, tem os dinossauros, os dinossauros tem os mesmos nomes que a gente dá pro bicho aqui, né? Um triceratopo, sei lá, um deltossauro. Porque é outro mundo, cara. É outro mundo. Mas os dinossauros são os mesmos. São os mesmos. Mas as pessoas, elas apelidam os dinossauros. Elas chamam eles de, tipo, um triceratopo, acaba chamando de trichifre, saca? É, three horn, assim. E eu tinha que buscar apelidos que ficassem bem, que sofassem bem no português. Porque no inglês tudo soa legal, né? Pode crer. Tudo fica bacana, assim. Mas no português dava, assim, um desamor de encontrar esses termos. Dá uma puta dificuldade. Eu tô ligado como é. E o Victor Miland é um cara que tem mania de fazer aqueles parágrafos grandes, grandes períodos. E ele encadeia vários adjetivos na sequência. E isso no inglês, novamente, fica bacana. Mas no português, se encontrar soluções pra isso, é complicado. Cara, foi bem difícil de traduzir. Eu gosto de ouvir você falar do processo de tradução. Acho interessantíssimo, cara. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu tava traduzindo, eu comecei a ficar cada vez mais envolvido na história. Ele faz uma coisa, logo de cara, ele cria o seu mundo. O seu mundo pessoal, que é uma coisa em voga atualmente. Todo mundo cria os seus próprios mundos. Todos os escritores. É, cada escritor quer um cenário pra chamar de seu. Um cenário seu. Só que ele faz isso muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. Ele ambienta algo que parece uma Europa medieval, assim, mas com a presença de dinossauros. Sabe? Então, se eu pudesse traçar um comparativo com a nossa terra, isso se passa na época da Europa medieval. No continente europeu, da forma como era, com os povos europeus, sei lá, os espanhóis, os alemães, os chanceses e tal. Mas, temos a presença de dinossauros. E os dinossauros, alguns são domesticados, outros são selvagens. As pessoas têm medo pra cacete dos dinossauros, né? Quem é um senhor dos dinossauros, os caras que conseguem domesticar os dinossauros, que conseguem montar os dinossauros, eles têm um puta de um cunho social fodido, assim. Não é qualquer um que faz, assim. Ah, eu achei que fosse a maioria. Não, não. Só tem mais soldados, essas coisas. São mais os soldados e tal. É bem bacana. Ele cria dois protagonistas, o Jaume e o Karyu, com características bem, bem distintas, mas ambos são igualmente fascinantes. E o caminho deles começa junto, numa batalha que eles estão, e depois se separa dramaticamente, assim. É um mundo cheio de magia, mas ao mesmo tempo a maior parte das pessoas esqueceram, ou nem acreditam mais na presença da magia no mundo. É um mundo bem parecido com o lance de Westeros, então, do Game of Thrones. É, é. Tem magia, mas a galera também não tá muito por dentro disso. É, é bem por aí. E aí, tem todos os coadjuvantes que são desenvolvidos, o Rob Corrigan, o vilão, que é o Conde Falk, eles são muito, muito bem desenvolvidos. Muito bem desenvolvidos. Então é um livro que tem... Ele é épico em escala, só que eu tive a sensação que o autor, ele não deixou o desenvolvimento do personagem ir pra lá. Pelo contrário, ele é muito sentado, é um livro muito sentado em personagens. É, porque é um perigo o cara falar assim, eu tenho um cenário, vou ambientar, vou fazer uma ambientação foda pra caramba, mas esquece do principal, que são os personagens que vivem naquele mundo ali. Legal, então, cara. E tem alguns momentos, assim, tipo, é um... Interessante, logo depois que eu traduzi esse livro, eu fui viajar pra Europa e fui lá nos museus e tal. Na época do Alamur. Na época do Alamur. E eu vi os... Eu já tinha visto os esqueletos de dinossauros, mas fazia muitos anos, mas eu revi com isso aqui fresco na memória. E ele foi muito fidedigno nas descrições, assim. Foi bem bacana de ver isso. Tipo, você vê o tamanho dos bichos, a mobilidade deles, tal. Eu falo, caralho, o cara tava certo. O cara pesquisou, então. Pesquisou e muito, muito. Ele usa os dinossauros com penas ou o estilo Jurassic Park? Com penas. Com penas, como eles foram descobertos que são realmente. Gente, olha aí, já é legal pra caramba também isso daí. Porra, é legal paca. É mesmo a leitura ali? E é, tipo, amo um livro só ou tem continuação disso aqui? Não, isso é uma coisa que vai deixar todo mundo irritadíssimo, porque a história não termina. Mas não termina mesmo? Não termina mesmo. Termina, na verdade, com três ganchos, um monte de ganchos e três ganchos que vai te deixar... Louco pra ler o próximo. Porra, como, como, cara? Eu quero o próximo logo. Ô, Vitor, ô, Vitor. Pô, isso aqui saiu recente nos Estados Unidos. Não foi meio que um lance quase junto do Brasil e lá fora? Foi bem junto. Eu recebi o PDF, o livro tava saindo lá. Tava saindo lá, então. Foi no mesmo ano, eu acho, não foi não? Foi nesse ano que saiu nos dois lugares. Já fui mandando pau. É, e na capa não tem nada dizendo que é volume 1, né? Só tem na lombada aqui o 1zinho pequenininho. Por isso que é meio... Bom, é um material que vale muito a pena, assim. A Darkside mandou bem zaço. É como sempre, eles capricham pra caramba no acabamento. Então você vai ver título em dourado, verniz aplicado no logo do livro, papel de boa qualidade, essas fitinhas de marcar página, enfim, né? Os caras mandam bem pra caramba. Você tá traduzindo pra uma editora foda, né, Xander? Sim, cara. Caraca, cara. Tem mais algum que você tá fazendo atualmente? Tem, mas não posso falar. Não posso falar, mas tem. Ah, da hora, cara. Olha aí, você ainda vai lançar livro pessoal, eles. Eles anunciaram isso, não? Não anunciaram, né? Espero que venha coisa boa aí. Vem coisa boa por aí que eu tô ligado. Então vamos lá. Agora é minha vez de falar de Star Wars. Olha só que bacana. A editora Ada, eu fiquei muito amiga aqui do Hipóquia Nequim e eles mandam bastante coisa pra gente. Olha só, você chegou a ver isso aqui que eles mandaram? Não, não tinha visto. Eles mandaram, olha que bacana, gente. É a prova, sem revisão ainda, do livro Star Wars Marcas da Guerra. Por que que eles fizeram isso? Eles mandaram pra vários blogs, sites, canais de YouTube parceiros, antes deles terminarem a revisão toda, pra gente já ir lendo. Porque esse é o livro canônico que se passa depois do episódio 6 do Star Wars. Faz a ponte dos filmes. E antes do episódio 7, exatamente. O episódio 7, esse que saiu aí, ele se passa 30 anos depois. Porque o Han Solo, os caras estão tudo velhos, então 30 anos depois. Esse é logo após a explosão da Segunda Sela da Morte. Ainda que o Império, mostrando o que aconteceu com os remanescentes do Império. Porque não é que explodiu a Sela da Morte e acabou de uma hora pra outra, né? Ainda tem os caras que vão querer continuar a luta. Tem gente que nem acredita que o Imperador morreu. Acham que é tudo um plano dele, tá ligado? Tem gente que acha que Darth Vader não morreu. Então é bem interessante isso daí e vai acompanhando vários... Meio Segunda Guerra, né? Meio Segunda Guerra, pode crer. O Hitler não morreu, não, morreu sim. Vocês estão malucos? Então a Aleph se adiantou e mandou pra todo mundo essa versão, que foi inclusive a versão que eu li, tá até bem detonada, tá vendo? Eu tô vendo agora. É porque não é o acabamento já fodão deles, né? É o acabamento mais fraquinho, então detonou na minha viagem. E mandaram com uma caixa preta. Olha isso, gente, que capricho que eles mandaram ao kit de imprensa. É uma caixa preta, Vader Vive, tá vendo o que eu tô falando? E olha, dentro tem um esquema, ó. Tem um negócio que é pra você fazer uma pichação de Vader Vive na tua casa. Ah, achei que era uma tatuagem de rei, né? Que você ia fazer as suas costas. Não, eu não vou fazer tatuagem e pichar a salve das costas. Mas tá vendo isso daqui, ó? É o molde pra você, ó. Vamos pichar. Não, nem a pau, nem a pau. Vocês lembram como era, gente? É, foram eles que fizeram isso. Não vou fazer de novo, não. Aí aqui tem o pampletinho do livro, obviamente. A guerra não acabou. E claro, que é isso que eu vou mostrar de verdade, o livro já acabado. Um marcador de pá... Olha que da hora, Alexandre. Marcador de sábio de luz que eles mandam pra gente. E aqui tá escrito o livro que você precisa ler para começar a jornada pra Star Wars Espetada à Força. Eu li o livro, é do Chuck Wendig. E, ó, vê o outro marcador. Mas será que jornada é a palavra certa pra usar? Pra você começar a jornada pra Star Wars Espetada à Força? Pode crer, pode fazer uma assimilação. Mas eu li o livro, então, nas minhas férias. É o livro do Chuck Wendig e Alexandre. É muito bom. É divertidíssimo. Sério mesmo? Sério, eu te juro. Legal. É na pegada Star Wars da primeira trilogia. O que é bom. É isso que eu quero ver. A primeira trilogia sendo mostrada aqui. Então, tem vários clichês de Star Wars. Sabe? Aquela coisa de... Os caras estão encurralados. Aí, de repente, vê alguém que salva eles de última hora. Então, tem vários momentos que você se sente no mundo de Star Wars. E você fala assim, olha, tá aí. Era esse tipo de cena que eu queria ver. Ele entrega isso e ao Enotepo entrega muita coisa nova. O mais bacana é que ele não fica perdendo tempo explicando o que é cada coisa. Ele pressupõe que você saiba. Ele pressupõe que você saiba. O que é ótimo. E ele trata como se aquilo fosse o comum pra gente. Então, por exemplo, o cara vai tomar um suco. Ele não fala, o cara foi tomar um suco. Ele usa um nome específico do mundo de Star Wars. De uma bebida que só existe lá. E não fica perdendo tempo explicando o que é aquela bebida. Não. Bola pra frente. Ele fala aquilo. Então, você se sente incluído no negócio aqui, na história. Que legal. É meio... Os capítulos são muito rápidos. Estilo os livros do Dan Brown. Sabe aqueles capítulos que você fala assim, Ah, vou ler só... Ah, vou parar de ler. Não, mas o próximo capítulo tem três páginas. Eu vou ler mais um. Ah, mas o próximo tem quatro. Eu vou ler mais um. E aí vai muito rápido, muito rápido. E é intercalado entre vários personagens. Tem um que é um imperial que mudou de lado. Ele se arrependeu e vira casar e começa a ajudar um grupo de rebeldes. Tem uma moça que é uma rebelde que volta pro Toledo Natal dela, depois da guerra, pra buscar o filho que ela deixou enquanto guerreava. Então aí começa a acompanhar mãe e filho. Eu diria que são os personagens principais. Tem uma caçadora de recompensas. Tem vários e vários personagens. Nesses capítulos menores, foram incluídos diversos outros personagens que não apareceram mais, porque esse é o livro um. É o mesmo caso do Senhor Dinossauro. Já tem o livro dois, já tem o livro três, Tim. Ficou muita ponta solta. Tem um momento no livro que aparece um personagem clássico de Guerra das Estrelas. Bem clássico. E você fala, nossa, agora veio esse personagem. Que da hora! Só que é só esse capítulo. A gente só vai ver o que aconteceu no segundo livro. Então o que ele faz? Ele termina a aventura desses personagens principais que eu descrevi. E os outros pequenos que ele joga, ele deixa pra explorar no próximo livro. O que é bom e é ruim, né? É bom e ruim é um tempo. Mas a gente sabe que... Eu tenho medo de esquecer um pouco do próximo livro. Mas hoje o mercado é assim e é isso aí. Viva com isso. Exatamente. Hoje é desse jeito mesmo. O cara quer vender mais. Vender mais uma franquia grande como o Star Wars. Eu gosto também no começo da descrição que ele dá. Por exemplo, ele faz muita comparação, muita metáfora. Tá igual o Chaves. Meu coração por te bate como caroço de abacate. Ele faz várias analogias dessas. Só que chega uma hora que enjoa, Alexandre. Parece que ele só faz assim. Ele só faz analogia, 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 analogia. Mas tudo bem. Eu acho que é o único porém do livro aí. Fora isso, o acabamento gráfico da editora ficou muito bom. A tradução ficou boa do nosso amigo Guilherme Kroll, da Balão Editorial. Até tentei entrevistá-lo, mas acabou não dando tempo. Recomendo pra caramba. Você fica com vontade depois de ler o livro. Você fica torcendo pra que os personagens apareçam no cinema. Então é isso aí. Por que que eu queria ver esse personagem no filme? Você fica pensando nisso, sabe? Dois livrões. Dois livrões. Fantasia. Ficção científica. Aqui. Fica aí a dica, gente. Fica a dica. E gostaram. Exato. Já dá o joinha aí se você quiser mais vídeos e livros. Eu vou falar do The Witcher em breve, porque ficou... Eu dei a votação e a gente pediu, então logo, logo vem o The Witcher aí. Eu vou falar de mais um, então. É? É, não sei qual, mas eu vou escolher um. Tá bom. Escolhe com carinho, eu deixo ali. Com carinho. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Não esquece do joinha. Tchau, tchau.